Olá meninas, hoje eu vou ensinar a fazer dois tipos de capas para almofadas, uma com zíper e a outra com transpaço, acabamento sem viés e sem pês-ponto para esconder a costura, espero que vocês gostem. Para almofada com transpaço com zíper eu vou precisar da frente da almofada, você também vai escolher a medida, vou partir do princípio que eu escolhi 40, então 40 divididos por 2 eu tenho 20 por 40, duas vezes, eu vou acrescentar um centímetro então eu vou cortar dois tecidos com 21 por 40, dois tecidos de 21 por 40, além desses dois tecidos eu vou precisar também de 5 por 40, duas vezes, e 8 por 40, além disso um zíper e um cursor. A primeira etapa vai ser costurar o zíper nos tecidos, então o zíper de frente com o tecido de 21 por 40 e atrás o de 5 por 40, vou alfinetar e costurar na letra B, desvirar e pês-pontar, isso vocês já sabem porque vocês já assistiram a colocação do vídeo do zíper nos outros vídeos. Costurei, coloquei a agulha para a esquerda, encostei a sapatilha no zíper e passei a costura. Agora eu vou desvirar os tecidos e vou pês-pontar, eu viro os tecidos deixando o zíper à mostra, assim, estica bem a parte de trás, a da frente e você vai alfinetar desse jeito. Agora, do outro lado do zíper, você vai pegar o tecido que tem 8 cm por 40, vai vincar dobrando ao meio com a estampa para fora e vai posicionar aqui ó, junto ao zíper e passar um zigue-zague. Depois do zigue-zague, você vai fazer o mesmo processo, de frente para o zíper o tecido de 21 por 40 e atrás o de 5 por 40. Costurar com a agulha na letra B ou, na sua máquina, pode ser para a esquerda, desvirar e pês-pontar. Fiz a costura. Na hora que você for pês-pontar, você não vai suspender esse, porque esse ele tem que ficar para cá para esconder o zíper, que aí o zíper fica embutido. Você vai levantar só o de 5 cm que ficou atrás e vai pês-pontar. Então, você puxa o de 5, o de 21 e deixa o de 8 que ficou dobrado aqui. Agora, a finalização é na parte de trás do zíper, porque eu tenho que dar um acabamento nesses dois tecidinhos que ficaram soltos aqui. Então, esse acabamento vai ser o seguinte, você vai medir, como eu tenho essa parte aqui, né, você vai medir aqui atrás 3 cm a partir da pontinha da costura, 3, vai marcar com a caneta que sai com o lápis, vai dobrar esse tecido para dentro na marcação do 3 cm e vai passar uma costurinha também na pontinha. Vai repetir o processo nos dois lados. Vou marcar e mostrar como é. Fiz a marcação dos dois lados, agora vou dobrar e costurar. Já costurei e coloquei o cursor no zíper. Na parte de trás ficou assim. Essa parte escura aqui é a caneta que sai com o ferro. Depois, na finalização, eu posso passar e ela vai sumir. Agora, para a montagem, é o mesmo processo da almofada com o transpasso. Você vai pegar a sua técnica, vai colocar o seu transpasso ou o seu zíper de frente. Lembrando que, se eu tenho um desenho, a parte de trás deve ficar essa parte aqui na parte de baixo, né? Então, aqui está a base do desenho. Eu vou colocar de frente. Vai ter uma sobra. Eu vou centralizar essa sobra. Para o meu zíper ficar no meio da almofada. Vou passar primeiro uma costura desse lado ou desse lado. Depois de cortar esse primeiro lado, eu vou colocar essa parte de frente com a estampa do meu forro interno. Acho que assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Nesse lado que eu fiz a costura, eu vou marcar e deixar uma abertura. É o mesmo processo anterior. Vou costurar toda a volta. Retrocesso no início, retrocesso no final, margem da sapatilha. Já cortei o excesso, os cantinhos, cortei o excesso de zíper e vou desvirar novamente aqui pela abertura. Agora, tem um detalhe. Parece que não tem muita experiência. É importante você ter capricho também no avesso do seu tecido, que é para no final todos os lados ficarem certinhos. A margem da sapatilha é um fato importante para você trabalhar. Cortar os cantinhos sem cortar a linha também faz diferença. Quando você for desvirar essa parte que tem o zíper, eu vou puxar aqui o zíper só para você entender. O zíper ele vai estar, ó, ele está fechado. É só você puxar que ele abre. Então, você abre antes de desvirar, você abre o zíper todo, vai lá dentro, pega essa pontinha aqui da almofada e começa a puxar para desvirar. Vai ser bem mais fácil. Então, terminamos as duas almofadas, né? A capa, essa com transpasso e essa com zíper. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham gostado. Quero aproveitar também para agradecer a todas as meninas que têm elogiado os vídeos. Isso é muito bom. Até a próxima. Tchau. Tchau.